E aí Caralho, moleque doente cara Caralho, moleque Caralho, moleque acabou o bagulho aqui meu filho Olha que maluco burro velho Tela, vocês não estão vendo não? Agora vocês estão vendo né Aqui ó, olha que moleque Olha o que esse filho de uma puta fez Olha Tem uma água Tem uma água Imagina a mãe desse delinquente Desse filho da puta Chegando E vendo esse arrombado com a cabeça dentro do congelador Valeu Alves É nóis Muito obrigado aí É nóis paizão Tamo junto Oito meses Falta um mês aí pra bater nove meses Imagina a mãe desse arrombado Imagina a mãe desse arrombado Chegando ali E vendo esse arrombado aí E aí família Ah meu Deus Começando a live da melhor forma Mutando esse lixo E lendo só o chat Amo vocês Streamer sucata Live por dinheiro Mercenário Estranho E não pense que distanciando a cão assim Que significa que você está bonito Pelo contrário Você conseguiu achar uma posição Que fica mais feio ainda É valeu Agora vai se fuder Seu filho da puta Chato pra caralho Olha esse moleque chato Aí Imagina A mãe Porra Perdiu até a graça O que eu ia falar Vamos só assistir essa porra aqui Vou até voltar aqui um pouquinho Você é sua mãe desse moleque Eu deixo esse filho da puta Agarrado com a língua aí dentro Com a cabeça dele congelar Eu deixo o coco dele congelar nessa porra Eu quero que ele se fuda Nunca mais ele vai enfiar a língua no congelador Qualquer pessoas Tá porra menor Tá porra Caralho Tá maluco Tá maluco Eu tenho um banho determinado Pode passar cinco anos Eu não vou parar de rir desse vídeo Casno A gente tá aqui na Antônio Azevedo Agora eu estou literalmente me sentindo no fim do mundo Olha só a situação Isso é meu bairro de Peixinhos Moço, licença, boa tarde Qual é seu nome? Ayrton Não muda nada Entra prefeito Sai prefeito É sempre assim Sempre a mesma coisa Sempre a mesma enojeira A mesma A mesma culeiragem Tá vendo aí que a multidão de gente Passa a frente O Sidney tá pegando ali Tem um cadeirante tentando se arriscar ali Passando O pessoal correu ali Nessa altura que ele tá tentando passar Ele é um cadeirante Olha só que imagem impressionante Carros, aqueles tipos de caminhonetes Também quebrado Essa outra rua também Tem muita água Que fica paralela Que isso? Olha a cadeirante não, cara Tentando se arriscar ali Passando Aqui dali é uma bike, cara Isso aqui é uma bike, cara Valeu, João Obrigado pelo Prime, mané Aqui dali é uma bike, cara Olha lá o cara pedalando Porra, mulher burra do caralho Olha só que imagem impressionante Carros, aqueles tipos de caminhonetes Também quebrado Essa outra rua também Tem muita água Que fica paralela Também do lado de cá Do lado direito da tela O pessoal também tá tudo guilhado Tá... Caralho Olha a perna do filho da puta, cara Caralho Que cidade maluca é essa, porra Olha aqui Caralho O cara passou a perna no percoço Porra, vai tomar no cu Moleque doente Qual é, gordão? Salve, paizão Boa noite mesmo Ainda, porra Tamo aí Tchau Tchau Tchau